Olá, torcida do Colo-Colo! Aqui quem fala é Júlio César, o imperador do rádio. Estamos chegando com mais um vídeo para a gente falar do nosso querido Colo-Colo, que está se preparando aí para a disputa da segunda divisão do Campeonato Baiano. E a gente chega falando do nosso presidente, o Hermano Fannig, porque aqui no Colo-Colo é assim, não é só o time que está sendo preparado, não. O presidente também está procurando se preparar, está procurando se qualificar para poder comandar durante esses quatro anos para a frente o nosso querido Colo-Colo. Então, essa última semana que passou, o presidente Hermano Fannig foi até ao Rio de Janeiro terminar o seu curso de gestão de futebol. Pois é, é isso mesmo, gestão de futebol. O presidente Hermano, ele fez esse curso, já finalizou, recebeu o diploma, e agora o Hermano, ele já tem um conhecimento melhor em relação a como gerir um time de futebol. E isso é muito importante, fiquei feliz quando soube dessa notícia que foi passada para mim mesmo pelo próprio presidente. Fiquei feliz porque, com essa iniciativa do presidente Hermano, só demonstra que ele quer realmente acertar, quer realmente conduzir o Colo-Colo da melhor forma, e por isso está buscando se qualificar dentro da área de gestão de futebol. Então, gostei muito de saber que o Hermano está nessa pegada, nesse caminho. Eu acho que é muito importante ele se qualificar para poder gerir melhor o time do Colo-Colo. Então, Hermano, parabéns pela sua atitude, e continue nessa caminhada, nessa pegada, procurando se qualificar, procurando o conhecimento, buscar mais conhecimento para você gerir o time do Colo-Colo no seu mandato da melhor forma possível. Então, notícia boa, o Hermano passou a semana inteira no Rio de Janeiro, lembrando que esse curso é um curso que a CBF é quem dá esse curso, e o presidente do Tigrão tomou esse curso e agora já tem o seu diploma certificado em mãos, agora só é colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu, né, durante esse curso de gestão de futebol. O Hermano que deve estar chegando aqui, Léus, hoje, nessa segunda-feira, e como eu disse no vídeo anterior, essa semana agora, ou hoje, ou amanhã, quem sabe aí, nas próximas horas, o Paulo Salles deve estar sendo anunciado oficialmente pela diretoria do Colo-Colo, pelo presidente do Colo-Colo, como o novo treinador do Tigrão para a 2ª Divisão 2024. Então, é isso aí, torcedor, essa é a informação que nós tínhamos de momento do time do Colo-Colo, né, e dizer a você, fiquem tranquilos, que o Colo-Colo está trilhando um caminho, né, um caminho onde nós vamos ter um bom time, o Colo-Colo está aí se esforçando o máximo a sua diretoria para montar um time competitivo, né, o anúncio do nome do Paulo Salles, a gente trouxe no último vídeo, foi aceito e bem aceito pela torcida, a torcida está feliz com a vinda do Paulo Salles, eu postei aí uma matéria sobre isso no meu Facebook, e só tem comentários positivos, né, torcida do Colo-Colo dando boas-vindas ao Paulo Salles, parabéns à diretoria pela contratação do treinador, o torcedor conhece, sabe que o Salles tem estrela, sabe que o Salles conhece a competição, né, e que, se a diretoria der, né, um bom time em suas mãos, um material humano de qualidade, as chances são grandes do Colo-Colo conquistar uma vaga para voltar à primeira divisão do Campeonato Baiano de 2025, então o torcedor está feliz, né, agora vamos aguardar aí a diretoria anunciar os nomes dos outros membros da comissão técnica, e também começar a anunciar nomes de jogadores, para que a torcida fique sabendo, fique conhecendo quem são os jogadores que vão defender as cores do Tigrão no Campeonato Baiano 2024, Baianão da segunda divisão. Então é isso aí, nós estamos aí na captura de informações, assim que elas forem chegando para a gente, a gente vai passando para vocês através de vídeo, através de matérias em nosso Face, para que vocês, torcedores do Tigrão, fiquem muito bem informados sobre tudo que anda acontecendo do nosso...